Olá, muito bom dia! É um verdadeiro prazer hoje estar aqui com vocês. Vamos continuar com o nosso desafio de rir pelo planeta. E hoje o desafio até caia super bem, porque nós vamos dar muitas prendas de Natal amanhã e dia 25 também. E então aqui a sugestão da nossa caixinha mágica é comprar prendas em caixas que estejam recicladas. Bom, ter atenção a isso é importante, mas se não conseguirmos por algum motivo, o que sim vamos fazer é depois dar as prendas por tudo na reciclagem. E então, com um lindo gesto pelo planeta que é reciclar, vamos rir visualizando que estamos a fazer essa reciclagem. Uma, duas, três. Vamos todos continuar a lutar por um planeta mais sustentável. e mais saudável juntos através do riso pelo planeta, pela paz mundial. E amanhã nos vemos novamente, porque temos um directo às nove da manhã no meu canal de Youtube. E, portanto, tenho uma surpresa, claro, tenho uma surpresa preparada que vai ser divertida. e espero que vocês também adoren e vou desejar também um ótimo Natal para todos e sempre ágil. Muito obrigada e vamos cuidar sempre ao máximo do nosso maravilhoso planeta. Sao!